O Sabiazinho foi o palco da 6ª edição do Master Fight. Atletas de todo o estado mostraram talento no K1 e no MMA. Uma das lutas mais aguardadas era a do berlandense Lucas Rodak, da categoria meio médio até 77 quilos. E ele não decepcionou. Em menos de dois minutos, faturou a vitória. Cara, estava muito ansioso para essa luta, estava até preocupado antes de entrar no octógono. Mas, pô, trabalho feito, dever de casa certinho. Deus me abençoe e me deu essa vitória aí, rápida, dessa forma. Agora, ele sonha em alcançar os espaços mais importantes do MMA mundial. Aqui vai ser para mim só uma experiência aqui no Brasil fazer essas lutinhas, mas meu foco mesmo é o exterior. É chegar lá e entrar nos melhores eventos aí. Minha meta é entrar até os 25 no UFC. Sérgio Moraes já realizou esse sonho. Hoje, ele faz parte do quadro de atletas do UFC. A gente sabe que o Brasil é um celeiro de atleta, de lutador. Então é só olhar aí a galera se destacando, daqui a pouco está aí. E a porrada está comendo. E em cima do octógono, 20 atletas disputando 10 lutas de K1 e MMA, com direito a disputa até de cinturão. Eu acho que isso vem, isso é edificar a nossa marca, o Master Fight está voltando, como sempre foi, aliada às federações, às grandes organizações. Então, quando a federação coloca um título no nosso evento, é um crédito, está mostrando que o Master Fight tem credibilidade para estar representando oficialmente a federação, que é a representante oficial do kickbox no estado. Obrigado.